Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, onde eu vou trazer uma discussão bem interessante. Mas afinal de contas, hoje em dia ficou mais fácil trabalhar com audiovisual? Ou seja, é tecnicamente mais barato e mais acessível trabalhar com audiovisual? Sim, eu já vou responder logo de cara. Hoje em dia, os equipamentos que a gente utiliza aqui, tanto na produtora, tanto na criação de conteúdo, tanto para você que é um filmmaker independente e até para você também que não é especificamente do audiovisual, mas é da área da fotografia, por exemplo, ficou muito mais acessível todos esses equipamentos. Alguns anos atrás, custava uma fortuna uma câmera. Uma lente, então, nem se falava. Não que hoje não esteja nos preços mais exorbitantes que existem as câmeras mais novas, principalmente no caso aqui do nosso país, que é o Brasil, infelizmente. Quando a gente fala de mercados no exterior, a gente sabe que os produtos são muito mais acessíveis. Inclusive, no caso do Brasil, durante muito alguns anos aí, os últimos 3, 4 anos, devido ao AliExpress e também algumas lojas chinesas aí, permitiram com que a gente aqui do Brasil conseguisse comprar aqui equipamentos, seja lentes, drones, câmeras, acessórios, gimbals, tripés, até mesmo LEDs profissionais, num preço bem interessante, bem bacana. Ou seja, a gente não pagava esses impostos absurdos que a gente pagava há anos atrás e que a gente está voltando a pagar agora, obviamente. Eu acho que no quesito aqui de acessibilidade, sim, os equipamentos, as tecnologias hoje chegaram na mão aí praticamente de quase que todo mundo. Hoje, praticamente todo mundo que tem um smartphone consegue fazer um pouquinho aí de audiovisual, por assim dizer. Porque ele liga a sua câmera do seu smartphone, grava um vídeo ali, joga nas redes sociais, seja no Instagram, no Stories, no Reels, no TikTok principalmente, ou até aqui no Shots no YouTube, a pessoa consegue fazer uma mini produção, por assim dizer, bem amadora audiovisual. E ao mesmo tempo ela consegue editar também o seu vídeo, utilizando ali um CapCut, por exemplo, ou no próprio aplicativo ali da rede social, como é o caso do Instagram, onde você consegue fazer a edição do vídeo ali. Então, nesse quesito, hoje em dia, sim, o audiovisual, as tecnologias são mais acessíveis e está mais fácil, entre aspas, assim, por dizer, produzir audiovisual, trabalhar com audiovisual. Quando a gente fala aqui no quesito de criatividade, ou seja, inovação, já é uma coisa que eu acho que a gente pode falar que é muito mais difícil, né? Eu acho que isso aqui é a principal coisa, isso aqui é o que mais está difícil hoje em dia, é a questão da criatividade. Por quê? A gente chegou num ponto onde que praticamente todos os tipos de filme, todos os tipos de série, de vídeos, já foram feitos e já foram lançados aí no mercado, seja na internet, seja no streaming, seja no cinema e por aí vai. E, hoje em dia, é difícil a gente falar, como posso dizer, reinventar a roda, né? Hoje em dia é tudo uma mistura do que já foi inventado há alguns anos atrás, ou é, sei lá, um remix disso tudo, que é o caso aí da indústria de Hollywood, por exemplo, fazendo vários remakes aí de filmes que a gente já está cansado de assistir remakes que são ruins e péssimos, né? Enfim, isso é só isso aqui como exemplo. E no caso do nosso específico aqui do audiovisual, vou usar um exemplo aqui. O nicho da publicidade. Existem vídeos específicos voltados para certos tipos de loja que são o mesmo padrão e que não é difícil você ver alguma coisa nova ali, inovadora, bacana em um vídeo ali de uma loja, né? Então, é por isso que eu sempre falo, a criatividade é uma das coisas que você mais tem que estar ali, né? Envolga, né? Você tem que estar sempre alimentando a sua criatividade. E no quesito da produção? Então, no quesito da produção em si, produzir um filme, uma obra audiovisual publicitária, uma peça publicitária, um vídeo que seja, sim, ficou muito mais fácil. A gente consegue fazer equipes mais enxutas e que ao mesmo tempo conseguem trabalhar e entregar uma qualidade muito boa. Por outro lado, a gente tem uma coisa negativa, que no caso, por a gente estar falando aí de uma diminuição das equipes dentro das produções audiovisual, principalmente aqui no nosso caso do Brasil, é você não estar dando oportunidade para outras pessoas trabalhar em outras funções. E levando em conta também que os orçamentos vão estar menores, né? Então, nos últimos anos, isso aí tem acontecido, né? Equipes mais enxutas de até duas, três, quatro pessoas no máximo, no máximo cinco ali pessoas e um orçamento bem baixo. Eu acho que por causa das redes sociais, teve esse encurtamento aí das pessoas, possibilitando as pessoas a ter uma conexão, né? Com outras pessoas que trabalham da mesma área, do mesmo ramo ali e por aí vai. Então, nesse quesito, eu acho que uma das áreas que mais se beneficiou aqui das redes sociais é o audiovisual. Por outro lado, a gente já tem um lado mais negativo, que é o que está acontecendo agora mais na parte do cinema, né, pessoal? Que é a parte, assim, que alguns atores não estão sendo contratados e atores que são profissionais, profissionalmente trabalham com atuação, fez teatro, fez filmes e séries, novelas e por aí vai, que não estão sendo contratados porque não tem certo número de seguidores no Instagram. Eu acho isso ridículo, né? Isso é extremamente ridículo. Chegamos a um ponto onde que estão contratando influenciadores, não são criadores de conteúdo, influenciadores específicos, só porque tem milhões de seguidores no Instagram, né, para poder atuar em filmes e novelas e por aí vai. Tudo bem, pode ser que de dez influenciadores que eles contratam, um ou dois ali realmente é ator ou trabalha com audiovisual de uma certa forma e tudo bem, né? O cara já trabalha com aquilo ali. Mas, na grande suma maioria, a gente sabe que essa pessoa não trabalha especificamente com a parte da atuação ali, né, do audiovisual ou qualquer outra área que seja ali dentro do audiovisual e do cinema. Então, nesse quesito, eu acho que isso é um lado muito negativo. Uma coisa também que ficou bem mais fácil hoje em dia você se tornar um produtor audiovisual, por assim dizer, é você poder abrir a sua própria produtora. Você pode começar como freelancer ali, mas hoje você pode, no caso do Brasil aqui, você pode abrir ali um MEI, né, ser um microempreendedor. Você paga ali uma taxazinha de R$70 a R$80 por mês, dependendo do seu MEI ali, e você consegue ter o CNPJ e fazer as suas notas fiscais, né, entregar tudo ali para clientes que precisam de contratar CNPJs para fazer um certo tipo de serviço. Então é isso. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. O que você acha? Você acha que ficou mais fácil aí produzir audiovisual hoje em dia? Ou está mais difícil? Ou você não está conseguindo nada? Enfim, comenta aqui embaixo. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo audiovisual e quer saber mais do estilo de vida com o filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui desse vídeo. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela que relaciona muito bem com esse aqui e você pode estar fazendo uma maratona aqui no canal. Muito obrigado e te vejo na próxima.